população para a candidatura federal. Então, o presidente da Alep, o Franzé Silva, ele vem realizando uma série de encontros em municípios e também recebendo lideranças no seu gabinete. Ontem, pelo menos, foram quatro lideranças de diferentes municípios que ele recebeu só em um dia. Teve liderança de Prata do Piauí, teve liderança também de Aroazes, liderança de Matias Olímpio e ele me confirmou em uma conversa com o WhatsApp que, sim, ele já está se articulando para uma candidatura à federal. Tem, inclusive, a cartela, ele foi bem sucinto, mas confirmou que realmente esse diálogo existe e convergindo com o que o Evaldo sinalizou também. Ó a cartela aí, ó a cartela aí, ó. Vai, Ari. Franzé pergunta. Vai só para a resposta, vai lá. Vamos lá. Bom dia. Já estou articulando para a candidatura de deputado federal. Confirma o presidente. Ele está confirmando. E outra coisa, Nájila, mostra aí as fotos, as fotos dos encontros do presidente Franzé. Olha aí, Ari, são com lideranças. Isso, esse é da Força Sindical do Piauí. Isso, são várias, são várias, inclusive municípios, ele falando. Porque é o seguinte, no pó de jogo, o Franzé deixa claro isso aí. O Evaldo. O Evaldo deixa claro isso aí. Inclusive, o que eu entendi lá, eu não sei se é o mesmo entendimento do Ari e do Franz, que tem um conhecimento maior do que o meu, é que o Franzé vai para a solidariedade. Franzé vai para a solidariedade. Vai ou não vai, Franzé? Vai. Se querem tirar dúvidas, assistam o pó de jogo. Tem que assistir, porque o Amadeu confrontou o deputado Evaldo Gomes. Eu fiz isso. O Amadeu disse, olha, se eu estava fazendo dobradinha com ele para eleger prefeito em Floriana, em Palmeiras, em Oeiras, um monte de municípios, essa dupla aí, essa dupla aí, ele vai para a solidariedade. Aí, a resposta dele só assistindo hoje à noite. É, só vendo no programa. Obrigado. Isso, o PT querendo pré-candidato, né, para federal, que já não vai ter região. Olha a Pauliana botando água no chope, olha a pó do solidariedade. Só porque ela não participou do pó de jogo. É, mas tá aqui jogando. Despeitada. Não é no chope do pó de jogo, é do PT mesmo. Água no chope do solidariedade. Também. É o que você tá fazendo. Foi gravado, ó, quizinho. Não, mas dentro do PT tem muitos nomes, a Pauliana. Obrigado, Katia D'Angelo. Obrigado. Obrigada, Amadeu. Até a próxima. Ó, BG. Pare de sorrir. Pelo menos de mim. Obrigado. Você não tem noção que esse homem é a pronta. Obrigado, Amadeu. Você não tem noção. Obrigado, França Teixeira. Até amanhã. Tchau, Demis. A Pauli... A Pauli... A Pauli Miss. Não. Ele pensou numa coisa muito mal, pai, de três palavrinhas. Ari, farol, farolito. Ele pensou numa coisa muito mal. Três palavrinhas. Amadeu, mostra a cueca. Chega na audiência da Rede Meio Norte Brasil. Cuidemo-nos todos. Programa agora. Oferecimento Chevrolet Cruze. O melhor de sua categoria. Matheus, seja cliente Matheus Mais. E tenha descontos na loja. Drogaria Ferreira. Zelando pela sua saúde. Vila do Mar. Pronto para você viver bons momentos. LG Informática. Impressão de qualidade. E... BBS Energia Solar. Amesdell, lojas noroeste e vai de bete apresentam... Planejei, deu tudo errado. Vocês pediram e eles estão de volta. Dia 1º de dezembro...